Olá, eu sou a Andréia Flech, falo de Toledo no Paraná, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje eu atendo o pedido da Sulamita Ribeiro. Ela pediu uma coreografia para a música El Arme do cantor Chabi Kavidi. Nós vamos ter duas versões. Essa daqui é a segunda. Se você não viu a primeira, tem o link aqui na descrição do vídeo. E se você, através deste vídeo, não conseguiu dançar a coreografia, ficou com dúvida em alguma sequência, adquira o passo a passo por apenas R$12,50. Eu deixei o link na descrição do vídeo. É só clicar que você será redirecionado, redirecionada para o Hotmart. R$12,50. E aí Amém. 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 Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, me siga nas redes sociais. E se você não é inscrito do canal, se inscreva, clique na sineta e você receberá as notificações sobre os novos vídeos. Te vejo no próximo vídeo do canal ou no passo a passo. DUM TACATÁ!